O protesto feito por moradores foi pacífico, mas acompanhado de perto pela polícia. Das janelas e sacadas, gente que vive ou trabalha em Itapuã também apoiava a manifestação, que pedia melhorias para a região. Vem, vem, vem na rua, vem, que luta é triste! Os governantes esqueciam Itapuã, Itapuã está totalmente abandonado. A passeata seguiu pela avenida Dorival Caymmi, ocupando um dos lados da via no sentido aeroporto. O trânsito chegou a ficar parado por alguns minutos, mas logo foi liberado. Quem participou do protesto queria chamar a atenção para o descaso das autoridades com um dos bairros mais famosos da capital baiana. Mais segurança, saúde, educação. Normalmente, tá bom. Tive essas três coisas, já estava ótimo. O abandono do Parque Metropolitano do Abaité está entre as principais reclamações dos manifestantes. As instalações estão enferrujadas e até o calçamento de pedras portuguesas já não existe em muitos pontos. O local já foi um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana. Hoje, nem os soteropolitanos costumam frequentar. Para quem investiu tempo e dinheiro nos estabelecimentos comerciais, restou o prejuízo. Eu conheço o meio, não tem mais ninguém que aparece aqui, ladrão roubando todo mundo aí. Então, praticamente, tá abandonado mesmo. O posto de saúde é outra reclamação dos moradores. Não tem estrutura, a população vem, tem dia que não tem médico. Para marcar uma consulta demora, às vezes, meses. Você vem de manhã, o médico só vai vir no outro dia. Então, é complicado para o povo que realmente precisa do serviço público de saúde aqui nessa localidade.